Sete em cada dez instituições de ensino superior avaliadas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, tiveram bom desempenho. Os cursos avaliados foram os das áreas de humanas. Quase 470 mil estudantes prestes a concluir o curso de graduação realizaram a prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O último ENAD analisou os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo e Turismo. Sete em cada dez cursos de instituições de ensino superior avaliados no Exame tiveram notas superiores a 3, em uma escala que vai até 5. De 2009 a 2012, a proporção de cursos com conceito 3 subiu de 37,8% para 43,9%, com conceito 4 de 9,7% para 19% e com conceito 5, o mais alto, de 1% para 5,4%. O sistema avançou em direção à qualidade. Mais instituições de forma expressiva na nota 5, que é a melhor nota, na nota 4, na nota 3, mas ainda temos uma parcela de cerca de 30%, principalmente faculdades isoladas, com nota 1 e 2, que é uma nota insuficiente. Se na avaliação dos cursos especificamente, daqui a um mês, aqueles que tirarem nota 1 e 2, poderão ter os seus vestibulares suspensos. O ministro da Educação ressaltou a importância dos estudantes realizarem a prova para melhorar a avaliação das instituições de ensino. Quem não fizer não pode se formar. Isso é uma forma de a gente contribuir para que os estudantes tratem com responsabilidade do Enad. O currículo que ele vai ter ao longo da vida depende da avaliação da instituição a qual ele pertence. Então é muito importante eles se dedicarem, participarem ativamente. As faculdades vão dar todas as informações para eles participarem do Enad. E a nossa expectativa é que eles façam a melhor prova possível, para que cada vez a gente saiba exatamente o quanto está melhorando a educação superior no Brasil. E a cada três anos, o Enad avalia áreas diferentes do conhecimento. A próxima prova acontece no dia 24 de novembro e vai incluir os cursos das áreas de saúde, agronomia e serviço social. E a segunda prova acontece no dia 24 de novembro e vai incluir os cursos das áreas de saúde.